Salve família, sou o Rapazera do meu canal, salve primas, mais vídeozão, sim, bora moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, vocês estão vendo a moto ali na frente, né? Tô aqui no carro, meu parceirinho Henrique tá ali na moto do meu parceiro Mácio, e aí meu parceiro, como é que cê está? Tá melhor agora, melhor agora né mano, dá um rolezão na moto Mácio, mano vou encostar aqui, pera aí. Rapazes, eu ensinei esse vídeo pra vocês aqui agora, por quê? Tão ruim pro Lava Jato, tá? Vamos deixar essa moto, vamos deixar não, eu vou aguardar a moto Mácio ficar pronta, que é essa moto agora, aqui eu vou mostrar pra vocês agora, e pra quem não sabe, esse aconteceu um acidente, né? Eu tava lá na hora também, e acabou danificando essa moto aqui ó, tá? E a gente vai entregar pra ele hoje, com essa surpresa, entregando essa moto pra ele hoje, ele não sabe que a moto ficou pronta, ele sabe que as peças estão sendo compradas, ele ainda nem sabe que não vai pagar pelas peças, tá ligado? Com certeza, quando ele chegar pra Gustavo e falar, Gustavo, quanto é que deu todas as peças? E o Gustavo falar, não precisa pagar nada, o Lucas já pagou, eu quero ver mano, a reação dele também, tá ligado? A moto dele é essa daqui, é, pra quem não viu os outros vídeos, tá, o que aconteceu, é, mais uma vez aí, eu tô vendo a tela aparecendo no momento do acidente, tá ligado rapaziada? Que na hora que ele caiu, tá? Só pra vocês lembrarem aí, pra quem não viu. Ui! Sai, meu Deus do céu, misericórdia. Como vocês viram aí, aconselho isso aí, botou só uma palinha pra vocês verem, quem quiser ver o vídeo, vou deixar aqui na descrição. A moto a gente agitou, trocou tudo, tá, a tanque, essas duas tampas, e a moto tá toda suja, ó, muito suja, né, pouca não. Então, sem enrolação, vamos levar ela agora lá pro Lava Jato, vamos dar um talentozão nela, que ela merece, pra poder entregar ele. E nesse vídeo aí, né, a gente vai entregar, eu tô com o meu carro aqui, pode puxar, né, eu tô com o meu carro aqui, tá com o engate aqui, ó, um reboque, que a gente vai subir ela e vai entregar pra ele. O Henrique deve ter colocado aqui na mala, a mala não quer destravar, pera aí, pode puxar. Enquanto Henrique vai pra lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que aqui na mala tá a capa, tá ligado, essa capa aqui a gente vai usar pra poder cobrir ela, pra ele não ver a moto, e vamos ver a reação dele, assim que ele ver, que a gente vai entregar, né, e assim que ele ver a moto toda pronta, toda bonitinha, vamos pegar a reação dele, rapaziada. Então é isso, partiu agora pro Lava Jato, lavar essa moto, deixar ela num talento, pra poder entregar meu parcerinho Márcio, meu amigo Márcio, e ver a reação dele. Partiu em 3, 2, 1. Chegando aqui agora, rapaziada, no Lava Jato, como a gente lava, né, a moto, carro, inclusive meu carro foi lavado hoje, por isso ali, ó. O Lava Jato, vou deixar o Instagram dele aparecendo na tela, que ele sempre fortalece a gente, tá, rapaziada? Corre lá, segue eles, e quem quiser vir lavar aqui, mano, fica nessa rua, fica no endereço, tá no Instagram deles, corre lá que vocês vão ver, beleza? Vamos lá, vamos lavar essa moto, que realmente ela tá precisando de um talentozão, né? Vamos lá, travar o carro aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, é o seguinte. Tô falando com o Márcio aqui agora, ó, pra ver se consigo marcar com ele pra ele pegar a moto, né? Só que o que eu falei pra ele? Falei, boa tarde, mano, quero conversar contigo. Mandei essa foto aqui, ó. Aí eu falei assim, ó, a moto não vai ficar pronta nem tão cedo. Tá ligado? Mandei essa foto aqui, o Gustavo acabou de me mandar. Aí falou assim, ó, fala, mano, boa tarde. Putz, essa peça não chegou, só quando agora? Ele tá online, tá online, tá online, tá online. E a moto dele tá ali, ó, tá pronta. E a moto dele tá ali, tá pronta. Mano, faz, sei lá, eu inventia. Tá mais lá. Tá cabeça. Não é isso? Tá ali, mano, então. Eu tô aqui em Gustavo, pô. Tá aí por onde? Não, não, não. Não sei o que eu falei, Gustavo, ele vai lá perto. Ele vai ficar lá lá, tá ligado? Mano, então, essa foto quem mandou foi o Gustavo, tá ligado? Eu tô aqui na frente de casa, tô com o Henrique aqui. Aí eu quero conversar contigo, mano. Tu tá em casa, tá no trabalho. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai falar, tá ligado? Mano, vou tentar entrar no momento dele. Vou tentar entrar no momento dele. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Já visualizou. Onde o máximo, mano? Ele deve estar pensando. Tá respondendo, tá respondendo agora. Áudio, explica. Tá se inscrevendo, se inscreve. Bora, pô. Tô no trampo. Tu larga de que hora, passa? De que hora tu larga? No caso, de que hora mais ou menos tu chega lá em Gustavo? Que daí eu quero partir pra lá, quero conversar contigo. A nota dele tá ali, ó. Ih, eu tô falando. Foi o que, mano? Tem a calma. Mano, eu vou... Tenha calma, vai se resolver. Tenha calma. Toma, parceiro. Tenha calma, eu falei. Vai se resolver. É. Poxa, perfeito, mano. A gente vai largar por volta das 4h30 e meia e chega lá. São 3h14. Perfeito. Tá tendo que lavar e concha pra lá. Bota, bota assim também, mano. O pior já passou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu entendo a mente de mim, né? Calma, calma. Vai se resolver. Pronto, mano. Tô aqui em casa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou puxar lá pra Gustavo, tá? Assim que tu vai chegando por lá, aí tu me avisa. É, eu quero conversar contigo. Cara, eu ri. Eu ri no áudio, mano. Eu ri. Já é bem na mensagem dele. Calma, calma. Mano, eu tô em casa, tá ligado? Mas tem calma, pô. Vai se resolver. Fechou? Tem calma. E assim que tu der pro Gustavo, aí tu me avisa que eu parto pra lá. Quero conversar contigo, sério. Eu ri no áudio, mas é o que eu mando, mano. Passa da bosta. A gente se bate por lá. Se quer comigo, tô com a tensão do caramba. Fechou. Cuidado aí. É sobre a moto. Ai, cara, não vilisca não. É sobre a moto, eu vou falar. Falou. Sim. Isso aqui, sim. Olha lá, sobre a moto. Botei sim. E a moto dele tá ali, ó. Tendo lavada, vamos ver entregar hoje. Ele ia falar mais coisa, tá ligado? Mas enfim, rapaziada. A moto tá pronta. Ele não sabe pra ele, a moto tá desmontada. Inclusive, eu mandei essa foto pra ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu mandei essa foto pra ele aqui. A moto sendo desmontada. Ele falou, beleza. Ele falou, beleza. Beleza. Vamos terminar de lavar aqui. Subir essa moto no engate, no reboque. Vou levar lá no reboque. Cobrir ela. E quando ele estiver por lá, a gente chega. Tá ligado? Com a moto no reboque. Nisso, vamos pegar a reação dele aí. Quando eu mostrar a moto. Eu tô muito assim, rapaziada. Mas é isso. Vamos lá. Vamos só esperar aqui. Esse bebeu não vai nem saber o que ele vai estar comendo. Ele vai ficar com a caminhada. Ele vai pensar que é uma moto minha, mano. Tá ligado? É, é uma moto minha. Notícia ruim, né? Mano, mais tarde a gente conversa, pô. Fica tranquilo. O trabalho é tranquilo. E quando chegar lá a gente conversa. Isso, fica tranquilo. Já era, mano. Pra você não querer dizer assim por aqui. Não, porque é melhor pessoalmente, passo. Serião. Chega pessoalmente, a gente conversa. Sua moto só não foi montada ainda. Já era. Acabou, acabou, rapaziada. Vamos agora tentar lavar a moto dele. E vamos puxar pra lá já já. Pra poder pegar a reação dele. Vendo a moto montada, mano. E a reação dele. Não vai mais nada, não vai mais nada. Beleza, mano. Pronto, fechou. Já era. Bloqueou o telefone, já era. Até já, já. Segura um pouquinho aí a onda. Pronto, fechou. 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 Tchau, tchau. Vamos lá, rapaziada, cobrindo a moto aqui agora, pra chegar lá com o Berto, pra ver a reação dele. Vai ser o parceiro ombrejado ali, ó. Que da onda, mano. Vamos lá. Deu o talento nela. Volta aqui assim mesmo, cobre mesmo. Vai voar, não? Boa, não. Eu vou devagar, tá ligado? Não vou correr, não. Vamos ver a posta? Quanto? Que vai voar ou que não vai voar? Não vai voar. Não vai, né? Não voa, não. Voa, não? Tá preso aqui? Rapaz, quando vê, ele bate aqui, ó. Vai não, vai não. Eu vou devagar, vou correr não, rapaz. Perdiu. E aí, rapaziada? Os espacinhos de esqui agora, bora, tá aqui. É, mano, é porque ele tá ligado, tudo sem espaço, né? Mas eu guardo em casa, porque... Tanto já que tu vai guardar a copa. Qual o seguinte que compra um e tu bota lá em casa, aí o Cristo passa na hora. Eu não quero, entendeu? Eu não quero, entendeu? Eu não quero, entendeu? É, por cima mesmo, pô. Dá um nó. Por cima mesmo. É, é por cima mesmo. Calma aí, galera. Calma aí. Se não tiver se inventando. Partiu? Vamos lá, saindo daqui agora do jato. Vamos direto lá pra Gustavo. O Henrique vai só levar o carro ali. Vamos encontrar com ele. Vamos partir direto pra Gustavo. Pra pegar lá a reação no máximo. Eu tô ansioso pra ver como é que ele vai reagir. Vendo que a moto dele tá ali, ó. Nova, 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 pronta. E ele achando que a moto ainda está parada. Acabando de chegar aqui, rapaziada. Travando o carro. A moto tá aqui, ó. Vou ligar pra ele mais uma vez, né? Vamos deixar aqui. Não dá pra perceber que é a moto dele. Tá toda coberta aqui, né? É esse, rapaz. Isso é uma moto, isso é uma moto? Isso é uma moto. Parece no jet ski, né? De frente, hein? Ah, cara, ele vem. Já usa aquelas motes em duas rodas na frente? Então, parece também, parece também. Boa. Pronto, vamos deixar aqui. Vamos só aguardar ele chegar. O Iago já chegou. Já viu logo como eu passei ali. O Iago tá sabendo já que a moto dele e tal. Tá reformada. Então, é isso. Vamos só deixar ali um cantinho, ó. E assim que ele chegar, vamos trazer ele pra cá. Vou tentar puxar ele pra cá. O Henrique vai tentar ir primeiro. Tá passando? Vai primeiro. E eu vou tentar puxar ele pro carro. Eu vou dizer, mano, vamos conversar no carro e tal. Tem um negócio pra te mostrar. Quando ele chegar lá, eu vou dizer, mano, levanta a capa aí. Aí ele vai ver. Tá ligado? Tem que tirar o nó, nega. Aquele maluco deu. Aliás, tá falando que eu vou tirar a capa pra tirar na horózinha. E aí, meus amigos? Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada massa. E aí? Nós. Essa surpresa, será que ele vai ficar feliz, hein? Passa. Ficou pronto, velho. Tá com perto? Tá pronto, zero, zero. Me mostra, mano. Não. Só quando ele ver, mano. Que nem eu vou ter que tirar a capa ali, mano. Tá tão bonitinha? Tá ligado, velho, mano. Eu já tô feliz por ele, pô. Eu já tô feliz por ele. Imagina ele, velho. Eu já tava todo mundo lá. Hoje é um dia foda. Era pra gente fazer um adesivo dela, Fenix. Pô, era uns fatos de fogos. Era pra fazer um adesivo Fenix. Ressurgiu das cingas. Bem isso. Tá ligado? Mas, mano, isso aí fica de lição, velho. Porque a vida é assim. Não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você se mantém de pé com a pancada da vida. A vida bate, o cara abaixa a cabeça. Pô, mano, qualquer pessoa ficaria triste, né? É, tem certeza, mano. O cara vê a moto do cara no chão, pô, nos dá uma mágoa. Pô, poderia ter evitado e tal, mas é isso, mano. Quando Deus der o cavalo, ele vai dar água também, tá ligado? Então, caiu, quebrou, levanta a cabeça. A gente vai lá, trabalha dobrado, larga mais tarde e conquista tudo de novo e deixa a moto a zero de novo. Pai, é isso aí. Rapaziada, é o seguinte. O Márcio chegou já, eu tô ali também, ó. Chegou já, eu tô gravando com o celular e o Henrique tá lá no carro já, gravando com a câmera. Henrique tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vou disfarçar aqui. E aí, passam? E aí, mano. Mano, a cara já tá castigando todo esse cara. Pois não, tá. Caiu da escada, mano. Caiu da escada. Caraca. E é porque é em casa, viu, mano? Não, tá bom. Aí, porque torceu, foi ouvir no Instagram lá, tá, mano? Podia colocar, eu não preciso de ninguém. Pra fazer a verdade comigo. Eu só tive a qualidade pra... Pô, pega a filmagem, porque eu não consegui, pô. Deixa alguém te filmando toda hora, pô. É, é, é verdade. Mano, eu cheguei no carro, brinca, sabe? E aí, velho? Cheguei, cheguei. Ajuda ele, ajuda ele aí, pô. Ajuda ele aí. Vamos lá. 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 Despenho. Despenho. Pô, gente, você tá atrapalhando, pô. É, a peça lá, mano, não deu certo, não. A gente só vai chegar mês que vem, tá ligado? Tão na mão, isso aí, não sabe jogar a mão. Não solto não, né, mano? Nada mesmo. 15, 15 dias. Muito forte. Tô, mano, é massa. Oxê. Oxê, tí. Essa é a surpresa? Tô, gente, nada. Calou na pôr aí dentro. Oxê. É, fazer o que é isso? Peraí, deixa eu respirar, pô. E... O que foi o que aconteceu? É o quê, pô? É o quê, é o quê? Achei o quê? Eu achei o celular. A chave. Também a chave ficou pronta, pô. Isso aí, pô. Agora, descobre. Descobre aí, descobre aí, pô. Descobre aí. Peraí, peraí. Só descobre. Só descobre. O que é que é? Fácil. É sério? Só descobre, só descobre. Descobre, cara. Vira, mano. Descobre, descobre. Descobre. Eita. Olha o meu. Eita. Meu Deus do céu, mano. É a minha mesmo, é? Olha. Calma, pai, posso não, caralho. É pisa no chão, pô. Doido, caralho. Olha o outro lado lá, o tanque, pô. Pesado. Fiquinha cuidado. Ah, é o que tá bom, mano. O que eu disse, cara, que não tava pronto, mano. Ficou, ó. O tanque, as tampas. Confere aí. Eita, zero KM de novo. Saiu da... E aí, Pássio, o que você achou? Feliz demais, mano. Nem esperava. Esperava a notícia ruim novamente, mas graças a Deus. Novamente, soltando, céu. Vai ter nem o que falar. Mas tá aí, mano. A gente botou pra lavar, a moto tá pronta. Pode ver o tanque. É outra, é outra. É outra. Não, é a mesma. Só que com as peças novas. O meu viela é outra, pô. E aí, Pássio, tem uma coisa que eu vou te contar, mano. Desculpa aí ter que mexer com o teu psicológico, mas essa moto não é tua, não, Pássio. É, não sei. É trollagem. A gente trocou a placa. A gente trocou a placa, pô. É trollagem, pô. É sério, é trollagem. É essa a minha chave, se ligar. É, bota, bota, bota essa a minha chave. Pode tentar ligar. Ô, gente. Tá parecendo aquele bapete na chave. E aí, não. O coração parou agora. Parou. O coração. O coração parou, não parou. Ele pegou. Caramba, trollagem. E aí, Pássio? Que pariu, velho. Valeu, mano. Tão junto, hein? Tão junto, hein? Tão junto, velho. E Gustavo lá tacou o papel pra pagar lá 500 mil contas. Obrigado, velho. Obrigado, pô. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tá zerado lá, Pássio. Você não paga nada, é? Mentira. É sério, pô. É sério, pô. Tá zerado, mano. É isso, mano. A moto tá aí pronta. Eu sei o tanto que, tipo, foi difícil, né, mano? Ficar sem moto, o acidente, que a gente tava todo mundo ali no meio pra brincar e aconteceu aquilo. Mano, eu já fiquei sem moto já. Mas graças a Deus, tá aí, passa. Só me esperava isso hoje, né? Então, tava esperando uma notícia ruim, né? É. Não ia trabalhar assim, pô. A gente faz nada assim de zen, não tá ligado? Não ia trabalhar assim, sem desenho. E depois de uma notícia dessa, ó, quebrou a perna. Ei, cuidado, mano. Calma, mano. Oxi. E aí? É outra, assim, eu tava olhando assim, do jeito que ela tava antes pra agora, é outra moto, né, nego? Eu também, ó. Mano, eu andei nela. Eu andei, que moto, velho. Parabéns. Sobe de primeira, segunda. É muito forte. Fiquei com medo, isso é bem sincero com você. Nego, aqui é a Desiboa, lá em Biju. A Desiboa, né? Mandei tirar o Desiboa da roda rosa, porque, tipo, não tem nada a ver com o que tá, tá? O tanque, ó. Faltou só o que? Aquela pecinha que falou, né? Que comprasse na Yamaha. O emblemazinho não chegou, né? O tanque não veio. Caraca, mano. As tampas aí, ó. Tudo zero. Ó, tampinha aqui, ó. O manete zero. Aquele ralou aqui, senão dá pra mexer aqui. Estou ligado? E deram uma lavada malada. Lavou. Lavou também. Malada. Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar um rolê pra inaugurar. Domingo agora, tá marcado já. Não, mas como é que ele vai? Só faz na garupa. Só faz na garupa. Fala o seguinte. Vai em cima dela aí, eu vou puxando o carro. Aquilo que você sente e está se lavando. Tá ligado? Tu vai em cima aí, ó. Aí tu faz uma chamada ao vivo e tu fica assistindo. Pronto. Ô, mano, dá o quê? pra passar a marcha, mano, mas vai de primeira, pô, daqui até é onde for. Ou se não a gente joga a quinta pra tudo, tu sai, pô, e vai de quinta. O miserável é um gênio. Semana que vem, eu já vou jogar. Pô, que torceu só, né? Só torceu, graças a Deus. É isso, rapazes, vamos descer a moto dele aqui agora. Vamos voltar pra baixo pra ligar ela, dar uma volta e ele ver a moto dando, que é isso que ele quer, né? Também, né? Ver a moto já tranquila. Quando ele voltar, quando ele tiver de boa, quando ele vai dar o primeiro rolê, que a gente vai aqui pro junto também. Vamos marcar, deixa eu descer a moto dele agora. E aí? Top. Top. Olha lá, vou pegar a foto dele aqui, vem com a massa, vem com a massa. Que linda, a moto linda. Não, 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 a moto não linda. A moto linda, agora tá de volta. Não, não, não. Não, não, não. Mano, cuidado com o que for descer pra não machucar a moto. É, gostei, gostei, tá? Mano, caraca, feliz demais, rapaziada. Segura ela do lado aí, deixa que Caio solta aqui, solta devagarzinho, Caio. Olha lá. E aí? É, 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 é. E aí? E aí? E aí? E aí? Olá rapaziada, moto entregue do Mácio, moto 100% perfeitinha, e aí? Olha o pé, mano, pra não machucar a moto. Não, é bom, porque o freio vai na moto para. O pé da macho ou o pé do macho? Vai andar assim mesmo? Vai. Tá maluco da cabeça. Vem o que, o brinde? Vem o brinde, vou pegar o brinde. Cadê o brinde? É uma perna nova. E eu andei com ela sem documento, medo da força. Vai rodinha, rodinha. Vamos, o brinde. Depois coloca, depois coloca isso aí. Não, não, não. Esse brinde não. Não, não. O brinde vai ser uma rodinha. Não, pode ir. Ah, tá o pretinho. Ei, viado. Tá com o apoio no pé, hein? Pode cair. Não tem que pagar, não. Não tem que pagar, não. Não tem que pagar, não. Não tem que pagar. Devagar, devagar. Ô, pretinho, hein? Pretinho. Não atoaia muito, não. Eu falei, o pretinho. Acabei pensando, não sou eu, é? Ele é. O pretinho. É, mano. O pretinho, hein? Tá bom. Obrigado. Mano, é isso. Muito feliz, né? Por ter pedido pelo meu amigo. Entrega a moto dele. Que surpresa. Deu pra ver na cara dele, mano. A reação. E olha que ele tem vergonha de gravar. Eu sou bem sério, ele tem vergonha. Tá ligado? Mas deu tudo certo, mano. A entrega da moto, Gustavo. Tá fazendo a revisão da moto. Não deu pra ele participar do vídeo. Mas ele tá ali também. Agradecer ao Gustavo também que montou a moto. E lá vai ele lá, ó. Devagar, devagar. Segura aí, só daí. Segura aí, se ele pender pra lá. Segura aí, se ele pender. Bota descansa, bota descansa, bota descansa. Pegou? E aí, satisfeito? O Guidão não empenou. A gente achou que vai ser empenado o Guidão, mas não empenou. Tu percebeu? Não tá empenado o Guidão. Mano, olha isso, velho. Parece que ela voltou mais louca, velho. Vai comprar, amigo? Passeiro, vê só. Já andou no ano 09, hein? E eu andei, mano. Bem que a Honda podia lançar uma Honda 97, né? Ixi, Maria. Já é fofa. Coitado, sai da agir. Já é fofa. Rapaziada, isso aqui já tava aqui, já. Dá pra ninguém pensar que isso aqui é água, tá? Isso aqui é água. Pira essa moto aí. É o cajou que mijou aí agora? É mesmo, boi. Isso é mijo de cajou. Não sei. Mas tá limpo. Bota, mas... Não, não atua, pô. Tira daqui, né? Tira daqui. Tô a impressão que isso aí foi... Foi dela, mas tira isso aí, mano. Tira da agonia. Motos anovam. É isso, rapaziada. Moto entregue. Passa. Tamo junto. Estou indo a agradecer. Tamo juntão, tá? A moto tá aí, topada. Vou só marcar o rolê quando ele melhorar. Tá aí, é isso, rapaziada. Deixa o likeão aqui. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. Mano, bata 50 mil likes. Deixa o like nesse vídeo. Deixa um comentário também o que vocês acharam. Aqui sai um vídeo por aí aqui no canal, cada vídeo mais novo que o outro. Igual o moleque que passou aí. É isso, irmão. Segue o meu Instagram, tá? Aparece na tela. É só o que eu mais utilizo, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Moto entregue. Marca só o rolê agora. Lucas Motovlogger de Pernambuco. Tamo junto. Foi mais nóis. Falou, valeu. Fui.